O trabalho desenvolvido pela Associação de Acordeonistas de Portugal na preservação da memória e na homenagem àqueles que têm um papel importante na história do acordeão foi destacado pelo Vereador da Cultura na Câmara de Setúbal, Pedro Pina. Vemos bem a importância, como já aqui foi dito, de o acordeão, por isso é que esta sala hoje está cheia. Em nome da Câmara Municipal nós nunca podemos deixar de ser particulares associados, empenhados em defender este que é também um bem cultural e material do património do nosso país, da nossa sociedade. O Autarca falava na sétima edição do Festival Internacional de Acordeon de São Sebastião, realizada no dia 26 no Auditório Bocage, com atuações de vários artistas e que homenageou o acordeonista Francisco Saboia. A homenagem ao fundador e diretor da Casa Museu do Acordeão, em Paderno, foi um dos momentos altos do espetáculo, em que atuaram Tino Costa, Iuria Kiforizin e Leonel Mateus Quinteto.